Nã-nã-nã Logo quando eu te vi, meu coração gelou Senti um calafrio, em um minuto ele parou Fez eu me entregar Eu acho que tudo na vida Deus me planejou Em um momento certo você se mostrou Pra eu me apaixonar Todos os dias quando acordo eu penso em você Por isso eu vou fazer o nosso amor acontecer Se você me quiser, contigo eu vou fugir Não há problema de família que possa impedir E não há nada que atrapalhe, a gente fica junto O meu injuriê, tá só eu e você História mais bonita eu juro dá pra acontecer Quem sabe no final de tudo a gente volta Todos os dias quando acordo eu penso em você Por isso eu vou fazer o nosso amor acontecer Se você me quiser, contigo eu vou fugir Não há problema de família que vai impedir E não há nada que atrapalhe, a gente fica junto O meu injuriê, tá só eu e você História mais bonita eu juro dá pra acontecer Quem sabe no final de tudo a gente volta Todos os dias quando acordo eu penso em você Por isso eu vou fazer o nosso amor acontecer